Eu passo do ornitorrendo E falo como ornitorrendo Eu passo do ornitorrendo E falo como ornitorrendo Fala E gomelinhos Oi meus gomelinhos Twitteros, roqueiros de boné Eita Cantos Eita Eita Deixa eu mostrar uma coisa pra você Lembra que a gente tava tentando gravar E você pegou um tartaruga Olha isso Nossa, o que você fez? Eu não fiz nada, ela tava assim Eita Como eu peguei ela agora? O que ela comeu? Sei lá É um dinossauro Nossa Agora temos um dinossauro Nossa Nem dá pra eu pegar um carona em cima dela Nem dá Calma Meu Tamanho Dela Olha Maior que a nenha Quase Olha Olha Tá em tal lugar Olha Nossa Legal Ô criança Você não tocou esse coisa ainda, nenha? O roupinha? É Ah, você também nunca tocou de roupa E eu não fico brigando Ah não Mas a sua roupa É você tocar a roupa de construtora Você não toca a roupa Pikachu É Sei Eu tenho que tocar de roupa Mori Vamos mim Não A gente tem que Já tá de dia, amor É que tá chovendo Não, não Tá de noite Não, tá de dia, sério Comento pra você É mesmo Olha esse bug que tá dando Tá vendo a minha espada? Tô vendo Eu aperto aqui, ó Quer ver se eu apertar os dois juntos Ele dá um tapa pra baixo Como assim? Que dois juntos? Aperta os dois botões juntos do monstro Olha Dá um tapa pra baixo, não dá? Dá Mas isso não foi feito pra apertar os dois juntos Fiquei apertando os dois juntos assim um monte de vez Olha Parece uma piroca louca É, vamos lá Pegar o neco Nós tem que pegar É, Gumelos Nesse episódio nós vai pegar Argila Pra nós poder construir o banheiro Cupinico E fazer É Argila faz Pintiozinho Bah Ô mãe, você já foi passear? Eu lembro que eu fui passear uma vez Hum Aí me levaram no rio Onde podia nadar naquele rio E no fundo do rio tinha argila Aí eu peguei um monte de argila e levei pra brincar em casa Como se fosse Como se fosse É, mas assim Assim Prometo Prometo Acho que eu achei argila Ai Mas tem Tem coisas Me deixando com veneno Ai, ah A mim também Tem coisas me deixando com veneno Ai, ah Ah, é Será que é o argila? É Aqui embaixo, ó Podia ter Pegado uma vara de pescar Nossa, tem muita raia aqui É Quantas Raias 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 Ai, nem Eu vou lá Vou lá no modo hardcore mesmo Como assim no modo hardcore? Faz raia Peguei, eu peguei Nossa, nem Não Ele precisa de um monte Nenê Ai, ela tá me machucando Veio quatro Quatro É, ele precisa de um monte Mati ela Com a minha paga Ihihihi Então, Nenha, aí eu levei pra casa... Tem aqui em cima, amor, ó, não precisa ir até aí, não. Ah, e o que você construiu? Você construiu um bonequinho de massinha? Ah, sabe como que é criança brincando com massinha, né? Só sabe fazer um cubinho pra cima. É. Ou bolinhas. Ou bolinhas. Nenha, você foi até o fundo, tinha aqui, ó, um monte, ó. É, eu tô vendo, não, eu tenho que pegar também do fundo. Nossa, gomelos, eu nunca imaginei que tinha argila no... No Minecraft também, não, nunca imaginei. Mas é do mod, ou é do Minecraft normal? Não, é do Minecraft mesmo, né? Nossa, eu nunca sabia. Também não, nunca ia adivinhar isso. Um monte de gomelos me ajudou hoje de tarde. Ah, é um monte. O que é um monte? Vamos começar, todo mundo segue a gente no Twitter. Se vocês não seguem a gente nos vídeos, vocês não estão ajudando a gente. Fico triste. É verdade, é muito bom vocês seguirem a gente, porque normalmente a gente faz as coisas lá. A gente anuncia, tipo... Que a gente vai jogar em... Tipo, umas case de smite. Hein? É, tipo case de smite também, que quer jogar, que gosta do Nenhum. Peguei um pack de 64 de argila e um de 13. Acho que dá, tá bom. Nossa. Vem, Kiança. É gostoso pegar argila, pera. Fica moinhando o bundinho igual, tá? Fica moinhando o bundinho aqui na aguinha geada. Ah, Gogo Melisa, eu queria agradecer de coração a todos os likes que a gente teve no vídeo anterior. Meu, a gente ficou muito feliz mesmo. Tô perdida, pera. E eu espero que a gente continue feliz daquele jeito. Eu espero que vocês gostem dos vídeos como vocês estão gostando daquele e gostem desse também. É, porque a gente ama vocês. Somos uma família feliz. Somos você. Nossa, achei que era mó difícil de achar argila e ter um monte. Eu também achei que a gente ia passar o episódio inteiro. Vamos lá agora, eu construí nosso banheiro com pico. Pera, deixa eu pegar mais. Pra que lado que é a nossa casa, Nenhum? Fala pra mim. É... Pra direita. Obrigada. Corre, Nenha. Pra mim é direita. Pra onde você tá olhando? Ah, é pra mim mesmo. Ah, ô Gogo Melinhos. Só uma lembrança pra vocês. Vocês estão participando do sorteio da Gamer House? São 200 reais em vale-compras lá na Gamer House. 200 reais para um cara só. Para um Gogo Melo só, né, Nenhum? É, isso mesmo, Nenhum. E com 200 reais dá pra vocês comprarem bastante coisa. Não, não bastante coisa, mas dá pra vocês comprarem uma coisa bem legal. Dá pra comprar uma coisa muito boa. Sim. Então, participa lá. É só dar um RT na mensagem que tá aí na descrição. Segui eles e nós no Twitter. E curti a página deles no Facebook. Então, é muito simples. Vocês não perdem... Ai, ai, jacaré, jacaré. Foi quanto tempo que eu não vejo um jacaré, quenço? É mesmo, jacaré. A gente tem que matar um jacaré, Nenhum. Ele tá mordendo meu bundo. Eu vou morrer. Pra fazer uns comida. Pra fazer... Minda. Não, não. Pra fazer uns... Pera. Quebou a espada ainda. Ai, ah. Quebou a espada. Ah, tem que falar pros gumelo uma coisa. O que que tem que falar? Que agora eu tenho o BF3, hein? Como vocês querem vídeo de BF3? É... Vamos trazer um vídeo de BF3 aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que vai ser divertido. Porque a Nenhum vai ser a primeira vez dela no BF3. Tipo, com uma conta dela mesmo assim. E ela nunca pegou pra jogar mesmo, sério. Então, eu acho que ela vai, tipo, fazer bastante idiotice. Que é isso que todos nós gostamos. É se que você fala da sua Nenha, que ela vai fazer idiotice? Ô, Nenha. Oi. Você é a rainha dos gumelos e da idiotice. Nossa, Nenha. Como é que você fala uma coisa desse pra mim? Com muito amor. Toma um frendinho pra você. Comendo irmão, Nenhum. Irmão é pra fazer suco. Ai, ai. É... Que mais que tem que... Não sei. É bacana ficar sempre conversando com vocês. Dando recados. É bacana. A gente tem que fazer o banheiro. A gente vai fazer... É que a gente tentou gravar hoje, gumelos. De Tide. E não deu certo. Então, a gente tá esquecendo de fazer as coisas pra vocês. É. É... A gente vai fazer o banheiro. Fiz uma lâmpada. Duas lâmpadas. Banheiro com pinico. Faz isso. É... O que eu preciso pra fazer? Ué, amor. Por que não tá dando pra fazer? Era pra dar. O que que falta? Deixa eu olhar. Deixa eu fazer isso aqui. Você que vai precisar disso. Deixa aqui o... Ahn... Ahn... Cadê? Tem um caldeirão, nem? Aqui eu não sei pra que que serve. Deixa eu ver pra você. Caldeirão? Pra fazer poção. O negocio bem de esporte. Pra que que serve? Deixa eu fazer um negócio desse aqui também pra saber. Acho que isso aqui é um lixo. Ahn... Ahn... Amor! É porque tem que fazer aquela barra. Tem que fazer uma barra. Sim, eu já fiz a barra. É a barra... O que mais? Cadê? Aqui é a barra... Ahn... Pera, pera. E o ferro? É só barra e ferro? Culpa. Culpa de novo. Culpa. Saúde. Eita. Barra, barra, barra. Um, dois, três, quatro, cinco. Barra e um ferro. Ué. Com que ordem? Faz aqui então, Neia. Por favor. Tá, seis barras e ferro. Faz aqui porque o... O máquina de preguiçoso não tá funcionando não. Cadê a barra? Dois, três, quatro, cinco. Um... É. Ih, Neio. Ué? Não tá funcionando não. Ué. Eu tô fazendo igualzinho lá no site. Olha, Neia, que lindo. Vai que lindo. Pera. Nossa. Não, pega aqui, ó. Olha que lindo. Primeiro. Não, deixa eu tirar as coisas daqui. Cadê aqui? Olha aqui, ó. Paita. Ai, que bonito. E como acende? Não sei. Talvez acende de noite sozinho. Ué, deixa eu... Jugo Melo, dá um tempinho. Pera. Que bom, meu capacete. Ah, Neia. Eu entendi o porquê que não funciona. Por que não? A gente tem que pegar bastante de barras. Fiz aqui 20... Fazer 20 barrinhas. Acerto. E tem que esquentar no foinalha. Tem que ser na foinalha com carvão. Que ponto? Colocar 10 em cada. Deixa aí cozinhando. Enquanto isso, criança, que mais que... Ah, por isso. Com nós é Ubi. Nós vai... A gente tem que fazer... Cadê C? Nossa, quanto bug. É, quanto os cavalos. Então aqui, Otáez. Ah. É, nós tem que fazer também uma biblioteca. Para nós poder encantar as nossas ferramentas. Ah, a biblioteca está aqui, mãe. Onde? Canas de açúcar. Aqui, ó. Só já catar e já fazer aqui um monte. Ah, eu fiz um monte de besteira. Ah, meu Deus. Gastei um monte de ferro. Dois e caldeirão, Nenho. Dois e caldeirão. Eu ia precisar de um desses para apanhar na nossa cozinha de panda mesmo. E a biblioteca você vai fazer na onde, Nenho? Ai, que bonito que tá. Lá em cima. Que bonito que tá. Nós vamos fazer aqui, ó. Ai, Nenho, acho que tá lindo os bonequinhos do Minecraft andando. Mas é mais bonitinho com as partículas que eles andam assim, só a poeirinha do pé. Não, pera. Onde nós vamos fazer? Por que essa tartaruga tá seguindo a gente? Tô ficando brava com ela. Nenho, é um filho. Ah, mas ela tá... Deixa nos comentários aí qual vai ser o nome do tartaruga. Aqui vai ser o banheiro, certo? Mas não dá pra banheiro. Já sei, Nenho. Vai ser aqui, ó. Aí? Aqui. A gente vai quebrar essas partes aqui, ó. Olha, passagem secreta. Por isso que de vez em quando eu escuto barulho de zumbi, eles devem spawnar tudo aqui dentro. Tem monte de buraco. Nossa casa tem monte de buraco, Deus. Vou fazer aqui assim, bem, ó. Nossa, aí é isso. Meu Deus do céu. Ah, essa tartaruga me ama. Ai, que lindo. Isso aqui não. Não, Nenho. Tem que fazer um quadrado. É, eu sei. Pra gente colocar uma mesa de encantamento nela, né? É. Aqui, ó. Coisa a mais aqui, então. Colocar aqui no cantinho, então. Tá bom? Tá. Ai, você quebra, vira livro. Médio, vou ter que descer lá e fazer mais. Toma, de volta os livros que eu peguei. Ah, não, peguei nenhum. O pincel da Nenha. Oi, eu. É. Sai, tartaruga. A Nenha tá me irritando. Viga ela não, criança. Tá me irritando. Ela fica me seguindo, me tampando. Venha, Taita. Venha, Taita. Venha, Taita. Venha. Eu vou prender ela lá no porão. Venha, Taita. Preciso de mais madeira. Pra fazer mais livrinhos. Ah, amor. A gente já tem aquele negocinho que dá pra fazer o coiso, coisado lá. Que dá pra fazer o coiso, coisado que faz coiso. Não sei do que você tá falando. Cobra. Come a Taitaruga. Não, criança. Ah, nem eu também. A Taitauga é o criança. Nossa, agora. É o criança grande. Sim, grande. Vem cá, Taitauga. Venha. Venha, Taitauga. Venha aqui, ó. Venha. Tenho só sete, Neia. Judeu aqui. A gente precisa fazer um lugarzinho aqui, escondido, certo? Então, vamos fazer assim. Aí, fecha aqui. Se eu quebrar aqui, o que tem aqui? Eita. Eita. Eita, amor. Eita, amor e Neia. Não pode quebrar aqui. Beleza. Então, aqui, a gente vai ter que tampar aqui, ó. E se quebrar aqui. O que que tem aqui? Não pode, não pode. É igual. Eita, eita, amor e Neia. Eita, amor. Então, vai ser aqui. Ô, merda. Quebra ali. Pega o zivinho. Pega o zivinho. Vê. Então, a gente vai ter que fazer aqui, assim, ó. Ah, acabou. Calma, tem mais. Vai ser esse cantinho aqui, assim. Será que tem que ter espaço? Nossa, que pequenininho. Quedo. Corta mais aqui, ó. Beleza. Então, a gente... Toma, cana. Toma. Toma. Tem 38 aqui. Obrigado. De nada. Tem um bisídea? Tem um bisídea lá embaixo? Bisídea? Não sei não, princesa. Pra fazer a outra que é a FGT. Precisa de diamante? Ah, pra quê? Pra fazer a... A mesa de encantamento. Ah, não. Não lembro como que faz a mesa de encantamento, sinceramente, criança. Onde você colocou o bisídea? Ah. Tá na parede. Tem várias obsídeas sobrando na parede. Tem três, ó. Na parede. Ok, moreninha. Tá pronto. Cadê? Olha, eu coloquei dez e veio dezesseis? Como assim? Ah, você colocou mais, não é, princesa? É, eu coloquei. Tinha umas coisas. Então, tá. Agora a gente vai fazer aqui. O que é que nós vamos fazer? A pia. Certo? Fizemos a pia. A pivada. Um outro pia. E um... Um... Bortom. Que eu não sei o que é isso. Bortom? E mais lamparina. É o que você aperta, assim. E abre as coisas. Bortom. Que você aperta. Onde vai ser o banheiro? Aqui é a soneia? Eu já falei pra você. Aqui, né? É. Então, vou colocar aqui o pivado aqui. Que cantinho assim, ó. Pivada. Certo? Certo. Aqui eu coloco o lavatório aqui do lado. Eita, ficou grande. Coloco o lavatório, irmão, aqui do lado do pivado. Certo? É, certo. É... O boy, então, eu tenho que pôr em cima do... Do... Do coisa aqui, certo? Assim. Ai, que bonitinho. Pra ganhar a boca. Olha, dá pra colocar coisas aí dentro. Ah, você sabia? Não. E tem um outro, né? Que é isso aqui, ó. Fica onde esse? Cadê? Aqui, ó. Esse a gente pode pôr a... Nem, vai ter que tirar a máquina de alvar roupa daqui. Não, pode deixar. Como assim pode deixar? É, pode deixar, é. Você tem madeira marrom aí? Tem... Tem nó, que eu tenho ainda mais escura. É, essa escura é mesmo aqui, ó. Não, essa é a média. Nem, essa é da nossa casa. Qual que você tem? Joga pra mim. Ai, tá a Itaúga. Não brinca com ela, ela é uma criança. Joga pra mim o que você tem aí. Tá. Ah, é essa mesmo, né? Você é cego da turista. E eu vou colocar um luminário, né? Aqui, onde que eu vou colocar? Aqui em cima do pivado. Ah, né? Acende sim, criança. Ah, que linda. Quer ver? Tampa tudo. Tampa. Moreninha, você tá fazendo white, né? Acabou. Fizemos nosso banho. Ô, Tataúga. Falta fazer também um chuveiro aqui, ó. Corredstone. Mas acabou isso. É, pode ser. Bom, né? Oi. Acho que acabou o episódio. Nossa, né? Mas já falta fazer também... Falta terminar de fazer biblioteca. Não vamos embora sem fazer biblioteca. Porque senão você nunca vai terminar essa biblioteca. É, pode ser. Posso ser que sim, posso ser que não. Quem sabe, né? Quem sabe. Ahn... Quem sabe se eu colocar um baú lá no banheiro pra gente colocar nossos gibis? Pra na hora de escorregar o menino. Não, pra gente colocar o nosso... Nosso... Ahn... Aqui, ó. Vamos precisar disso. Nosso Nintendo Taze DS. Vamos precisar disso. Ahn... Vamos precisar do que mais, né? Ai, eu vim toda... Toda... Eu já vi umas 30 vezes aqui buscar madeirinha e se eu pesquiso. Ah, eu esqueci disso daqui, ó. Do que? Um forte... Ah, eu já tinha e fiz outro bosta, tá? De vida. É... Preciso... Cadê a parte? Item de jardinagem. Aqui, cana de açúcar. 64, mais 60 vezes. Ah, preciso de madeira também. Eita, que inventório. Fulho, Deus e céu. Pô, medo que tá fulho, Kelsa. Ai, traz uma porta. Tem porta aí no negócio de madeira. Traz ela. Ah, tá tudo fulso, a tanqueira aqui. Pera. E traz vidro também. Deixa eu ver isso aqui. Olha, amor. Dá pra gente fazer pó incandescente. O que é que serve pó incandescente? Gomes, por favor, fala pra gente no coiso. No comentário. Olha lá, gente, um gloob. Vou fazer um desse também. O coiso, o neio, Deus e céu. E fazer um monte desse aqui agora. Ponto. Deu 12, neio. E aí, eu feliz fazendo uma janelinha no nosso banheiro, quando de repente... O que? Quando você chegar aqui, você vê. Quando de repente... Um peda. É. Ah, Eduardo, fica também. Não vai ter janela no nosso banheiro? Hum, vai. O que é o cansaninha? Segura uns limões, puifa. Coloca aqui o pó e tá? Olha. Tá vendo que luz acende e apaga? Olha. Ué? Como assim? De onde veio isso aqui? Tá bugado. Também tem que pegar. Aqui, neio. Um lixinho. Onde vamos pôr o lixinho? Aqui? Aí, no cantinho. É. Ué? Ué? Ih, sentei. Ué, que que é isso? Sai, eu quero defecar. Aqui, eu só consigo pôr o lixinho. Ué, dá pra mim. Deixa eu tentar. Tá. Não consigo pôr. Será que depende do bloco? É, eu não sei. Ah, nem. Você deixou a taitaruga fugir? Conseguiu pôr? Você deixou a beita. Pô, e dá nenhum. Puxa a vida, amores. É, nem. Não dá pra pôr ele em lugar nenhum. Que coisa, não? É, Gumelos. Fala pra gente também. Vocês sabem onde põe o lixinho. Ah, achei que ia ter um lixinho no nosso caso. O que você tá fazendo? Era pra deixar assim mesmo. Não, não, não. Não, amor, não. Calma, 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 calma. Calma, calma. Não piemos pânicos. Mori nenhum. Mori nenhum. Não piemos pânicos. Não piemos pânicos. Pui fa. Pui fa, não piemos pânicos. Pui fa. Pui fa, criança, pui fa. Preciso de mais, hein. Preciso fazer os coisos de novo. Eu não quero nem ver o que você tá fazendo. Eu nem quero ver. Fecha o oinho. Eu nem quero. Eu vou fechar o oinho. Vou me esconder aqui. Ficou oi no cantinho porque eu não quero nem ver esse. Porque, pelo amor de Deus. Ou é favelinha que você tá fazendo. Favelinha. Ô, que é o saneia? Pui fa. Pui fa, pui fa. Quietinha, pui fa. Ai, mori nenhum. Ai, 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 ai. Eu vou fazer o papá pra nós. Por quê? Por quê? Porque tem que fazer o papá. E você nem sabe o que eu vou fazer de papá. Guiça. Guiça! Não, não, não. Não dá pra fazer guiça no Minecraft. Quer dizer, até dá naquele novo... Eu vi lá no outro coiso. Ai, ai. Bom, Gomes, acho que agora pode acabar o episódio. Por quê que serve esse? Nem, você ainda não fez. Fez? Só falta aquele negocinho. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Falta o mais importante. Ué, onde eu põe isso aqui? Ué. Ué. Olha o que eu fiz de papá. Ah, não sei o que faz com isso aqui. O que é isso aí? Deixa eu ver. Ah, tem que... É a lâmpada papajur. Tem que fazer um outro negócio de suporte. Ah. Fiquei triste. Olha o que eu fiz de papá. O que fez? Um... Um sopa de gomelos. Sopa de gomelos. Eu gosto muito de sopa de gomelos. Pera. Pera, gomelos. Agora eu vou só verificar como que faz o negócio lá. Que eu não sei. Pera, já volto. É, gomelos. Precisa de diamante. Eu não tenho diamante. Não temos. Somo pobs. E se você é pob ainda, pob ainda, pob ainda, amanhã continuará pob, continuará pob, continuará pob. A menos que o... Que o... O negão te sustente. Você sempre será um pob. Que feio, Nenho. Nenho. Ah, você tinha uma bosta. Sua voz abaixou toda. Ah, não, não. Não, 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 não. Agora voltou. Abaixou. Não abaixou. Você tá mentindo. Agora tá médio. Bom, gomelos. Então, se vocês gostariam do vídeo, esse vídeo não ficou tão lag face como o outro, porque agora são exatamente dez pras duas da madrugada. É o horário que tem silêncio. Só não tem silêncio porque nós tá falando, né? Que senão estaria assim. É. Então, gomelos. Por favor, contamos com aqueles likes e favoritos de vocês. Já agradecendo. Já estamos batendo quase três mil inscritos no canal do Poco Euio. Três e mil? Três, Nenho. Três e mil? É. Ah, e não pode falar pra esquecer, ou não pode deixar eles esquecer também? Ah. Pra esse culpa BF pra jogar com nós. Ah, é, gente. Então tá aí o link lá na Central Case. Tá o link aí na descrição. A gente comprou lá na Central Case e já temos. E já temos. Pequena easy game. O celote esteve aqui. Vai, Luciano, PSP. Nossa, você ainda não tinha visto isso? Não tinha. Meu Deus. E desde que já queigavam com nós? Ai. Ah, falando em Luciano, Cogumelos. Pra vocês que ainda ficam pedindo a pasta.minecraft. Tá aí na descrição também. É. Tem um vídeo. Aí nesse vídeo tutorial. Lá debaixo do vídeo tutorial. Tá aí na descrição. Lá o link de download. Tanto da pasta.minecraft. Como também do servidor. Já instalado com os mods. Então, grande beijo. Ganho de base pra vocês. Nenha, pede um like favorito. Pros gomelinhos que estão se fazendo de difícil. Então, gomelos, queremos um like e um favorito. Puifa. Puifa. Então, puifa. Tchau. É. Tchau.